O que é o governo de Israel? E deixou acontecer porque interessavam ao Netanyahu que os teria com o pretexto para iniciar uma guerra regional, último recurso que ele tinha para permanecer no poder mais tempo, já que o povo judeu já há tempo está querendo vê-lo pelas costas. Vamos aos fatos. Israel tem o serviço secreto mais eficiente do mundo. A inteligência do Mossad é capaz de descobrir uma agulha no palheiro. Semana passada, o Mossad acertou um míssil ou uma bomba nas dependências de um quartel onde estava hospedado em Teheran, a 1.600 quilômetros de Tel Aviv, o número um do Hamas, acertando na mosca. Com toda esta expertise, é difícil acreditar que os atos do terrorismo do Hamas estivessem fora do radar do serviço secreto de Israel. Assim como não dá para crer que esta guerra não tenha saído da cabeça vesga do Netanyahu, o carniceiro de Gaza. Falei e está falado.